você pega vários sermões, mas tem vários sermões, vários, vários, vários que o cara fala porque a gente tem que voltar pra Bíblia, porque a gente tem que estudar a Bíblia porque a Bíblia é o centro da nossa fé, porque a gente precisa retornar pra Bíblia porque sem a Bíblia nós não somos nada, porque a Bíblia é a Palavra de Deus aí o cara leu quantos textos da Bíblia? no início do sermão, não estudou nenhum texto com a igreja mas ficou falando da Bíblia o tempo todo e na verdade não ficou falando da Bíblia ficou falando da doutrina da Bíblia como Palavra de Deus mas não explicou a Palavra de Deus pra ninguém e como é que eu sei que a Bíblia é a Palavra de Deus? eu não sei por causa de uma doutrina eu sei porque quando eu leio as histórias eu me emociono eu sou impactado por aquelas histórias, aquelas histórias mexem com o meu coração eu sou transformado por elas quando eu tô sozinho eu leio certas histórias e eu não me sinto sozinho quando eu tô com raiva eu leio aquelas histórias e vejo que a raiva não é um sentimento que eu preciso suprimir, mas que eu preciso direcionar e eu vou aprendendo, porque na Bíblia tem gente com raiva na Bíblia tem gente que manda matar, na Bíblia tem gente que adultera e quando eu peco ao invés de me suicidar e pular do meu prédio aqui eu penso, poxa, mas Davi pecou, mas Abraão pecou mas, poxa, tantos pecaram, ou seja, ainda tem um chance Deus é amoroso, Deus é misericordioso caramba, né? existiram pessoas que passaram pelo que eu passei Deus esteve com elas, então eu tô passando por isso, Deus está comigo então, nesse processo eu descubro quem é Deus não na doutrina a doutrina é um conhecimento que muitas vezes e aqui é uma crítica mesmo a doutrina muitas vezes é um conhecimento que é um conhecimento filosófico vazio ele não é um conhecimento que te ajuda no dia a dia ele te ajuda na apologética você defender a sua fé, defender a sua igreja defender a sua religião mas ele não te ajuda no conhecimento de quem é Deus de quem é Jesus Cristo, de como eles por exemplo, cara, trindade você vai falar de Deus Pai, Filho e Espírito meu Deus, cara a gente tá desde o século 2, 3 lá discutindo isso daí a gente nunca vai entender, cara agora, é Pai, Filho e Espírito? é, Pai, Filho e Espírito a Bíblia fala claramente que é Pai e Filho mas como é que eles funcionam? a Bíblia não explica diz que o Pai mandou o Filho e o Filho deixou o Espírito mas o Espírito era Deus e Jesus era Deus eles estavam com Deus no início e o Espírito atuou no Antigo Testamento e atuou no Novo e enfim, caramba, mano como é que eu vou entender isso? bicho, não entende lê aceita que é Pai, Filho e Espírito aceita que Jesus tá no céu no trono do lado do Pai e que o Espírito tá na Terra atuando na gente ah, mas cadê o trono do Espírito? bicho, eu sei lá onde tá o trono do Espírito no Apocalipse entendeu? isso importa pra quê? não importa pra nada o Espírito continua atuando na minha vida e tal, entendeu? então, doutrinariamente eu tenho que arranjar um trono pro Espírito porque se é trindade tem que ter um dono mas não precisa do trono do Espírito enfim, vocês entenderam, né?